Fala galera, tudo bem? Maravilha, mais um unboxing aqui com o Railroad Inc. Blue Edition, Lip Blue Edition, que tem o Red Edition também. Então, estão saindo só de uma. Outro não tem, outro não comprei. Sérgio, passa as honras. Vamos lá. Começando de novo. De novo, porque a gente acabou de fazer um unboxing aqui, que está no outro vídeo. Assistam lá. Não, eu falei ali e comecei de novo, porque eu não comprei outros jogos antes também. Tá bom. Pode ser também, né? Pode ser também. Ele abre com o imã. Cadê? Roubaram o imã. Quebraram o imã. Ah, não, porque eu já ia quebrar a caixa. Ih, compraram o imã aqui. Aí, olha. É aqui os caixinhos com imã, bonitinho. O caixa com imã é outra história, né, cara? Manualzinho. Então. Vai abrir, vai abrir. Vai abrir o manual lá. Manual. Manual tem na Ludopedia, na World Game Geek. Você pode ler. Eu li o manual. Inclusive, eu faço o seguinte. Eu sempre leio os manuais na Ludopedia antes para decidir se vão comprar o jogo ou não. É mesmo? Então faça isso. É a melhor coisa. É mesmo? Porque é. Porque você lê o manual, você vê, ah, eu acho que eu vou gostar desse jogo. Vê como é que é a mecânica, tá certo. Vê a mecânica, tá certo. E às vezes você não tem o gameplay. E aqui, o... É assim, né? O seu mapinho onde você vai desenhar as trilhas. Ele é com... Como que é o nome disso aqui? A gente vai poder apagar com as canetinhas. Ah, ele... A lousa é isso aí. Ele é classificado, né? É, ele recebe... É, ele recebe um... São seis lousas, é isso? São quatro, eu acho. São seis, é isso? Seis. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Seis lovinhas. Até seis pessoas, até seis malucos também no tempo. As canetinhas individuais com a borrachinha. E os dados das... O percinho dele também tem, também não gosto. Ó, você vê aqui, ó. O percinho plástico. Vamos ver se tem aqui, surpresinha ou não tem? Ah, gostava da surpresinha, hein? Os dados da versão blue, os dados comuns. Como que funciona? Você vai jogar esses dados comuns e... Isso aqui para o jogo normal. Para as expansões, você usa ou dois azuis escuros, ou dois azuis claros. Que são os dados de lagos ou os dados de rios. A versão red, blazing red, ela tem vulcões ou meteoros. Então, inclusive, é o que eu falei. Você olha os dois manuais na ludopédia ou na board game geek. E ali você escolhe. Eu escolhi a blue. Enquanto eu li os dois manuais, eu achei que a blue ia ser mais legal. Tem uma mecânica diferente? Tem, porque, por exemplo, os rios, você cria rios aqui que não contam como rotas. Os lagos, eles podem contar como rotas. Então, se você tem, ó, se tem um lago aqui, a pessoa pode chegar no lago e depois sair pela outra ponta do lago. Conta como uma rota para sair. Basicamente aqui, né? Você vai sair de um lugar e tenta chegar no outro. Tem várias formas de pontuar. E as costas, aqui, inclusive, ó, da caixa. Tá dizendo, inclusive, aqui, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Ó, compre a edição vermelha, porque essa aqui é azul, no caso, né? É ardente. E jogue com até 12 jogadores. Que vai somar mais seis. É, mas seis bordinhos, né? A plateia tem uma pergunta, mas dá para jogar com as duas expansões ao mesmo tempo, né? Não, não dá. É o que eu li no manual, não dá para jogar com as duas expansões. Porque você escolhe o... Você soma a quantidade de players. Você soma players. Olha, eu gostei muito da qualidade, cara. Mas você somaria, mas todo mundo jogando com o mesmo. Talvez daria para fazer também aquela coisa que a gente mencionou lá atrás, lá do... Fazer online, só que... Isso aí é de 12 pessoas. É porque, no caso, assim, a versão Blue, ela não tem nada de você apagar uma rota feita. Na Blazing Red, quando o meteoro cai, ele destrói alguma coisa, ou você pode construir por cima do buraco. Isso é muito legal, cara. Porque você não pegou a Red. Eu vou girar para que destrua tudo. Qual o custo disso aí? Esse aqui, ele está em média R$ 99,00. R$ 100,00 também, eu acho que é o que eu vi na internet. Está na média R$ 10 a mais, R$ 10 a menos, depende de onde você comprar. Depende do brinde que você ganha, depende de como você... O que você negocia, se está aberto, se está fechado, tem alguma coisa. Muito jogo de rabisco, né? Tem surgido muito jogo de rabisco, né? Muito jogo de... Como que é? Draw and Write, né? Que é a nova... Draw and Write, é. Rolar e rabiscar. Não, draw de desenho. Desenhar. Desenhar e escrever. Desenhar e escrever. Então, eu já tome de olho nele. Inclusive, eu falei no podcast lá, atrapalhei o Emerson, né? Que eu ia pedir para minha irmã trazer da Inglaterra. Na Inglaterra, ele está de R$ 19,00 e ele foi lançado no Brasil a R$ 99,00. Então, ele saiu mais barato do que trazer importado. Quanto dá R$ 19,00 aí? Dá, ó... A libra está uns R$ 5,00, eu acho. Daria R$ 100,00. Daria R$ 100,00. Mais impostos, transportes... Não, R$ 100,00, mais o trabalho, mais o trabalho, se você trouxer dinheiro em presente. Mais o frete e o imposto, se você importar. Tem N coisas. Então, assim... E aqui está o manualzinho em português. Tem uma série de facilidades e eu peguei e já estou jogando. Não está comprado esperando e torcendo para não amassar na mala. E torcer para a mala não ser extraviada. Ah, ele me fala. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. Então, com isso, vamos lá. Railroad Inc. Deep Blue Edition. Seis... Tabuleirinhos, né, para você jogar. Quatro dados brancos, dois azuis escuros e dois azuis claros. Seis canetinhas. O manual. E essa caixinha é charmosa, legalzinha. Caixinha linda. Linda. O bercinho bonitinho. Guarda aí que a gente faz no unboxing e rebox aqui, ó. É, no unboxing. Rebox. É, tem alguns jogos que você tem que fazer vídeo disso aí mesmo. Descaixando e encaixando aqui, ó. Eu não lembro de ter visto em lugar nenhum isso também. Só aqui você encontra esse tipo de coisa, hein. Comentário. Aliás, vocês têm encontrado só aqui esse tipo de coisa. Vamos fazer o ângulo. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Talvez, talvez... Talvez, talvez... Não descobrimos, não junta tudo. Três pra cada lado. Três pra cada lado. Não, vamos fazer isso pro outro lado. Não, vamos fazer direitinho. Talvez mês que vem... Uma surpresinha aí, hein. Então não perca. É, qual que é aquele chapa da... O mais difícil é o Reboxing. É, o... Baseado nisso que você... O Dysforce tem isso. Não, o Dysforce nem tanto, mas o... O Dysforce também tem isso, Dino. Nossa, o Mystic Bale. Na hora de tirar tudo das caixas do vídeo. O que eu acho que eu vou precisar fazer é o Gloom Raider. Nossa, é que mais prazer. É isso, né? É isso. É isso aí. E a gente encontra vocês no próximo unboxing. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri